Os 5 cachorros mais perigosos do mundo, o último, você não terá coragem nem de chegar perto. O canicorso é uma raça de cachorro italiana que foi criada para proteger propriedades. É um cão leal e de grande porte, podendo se tornar agressivo em certas situações. O dogo argentino é uma raça da Argentina que foi criada para caçar animais de grande porte. Possui um forte instinto de caça e pode ser agressivo com outros animais se não for socializado adequadamente. O pitbull é um cão amoroso e inteligente, que pode se tornar agressivo apenas se for maltratado ou treinado de maneira inadequada. O rottweiler é uma raça alemã que costumava ser usado para proteger rebanhos e propriedades. É forte e leal ao seu dono, mas pode se tornar agressivo em situações de ameaça. O doberman é uma raça alemã que também foi criada para proteger propriedades. É um cão inteligente e leal ao seu dono, mas precisa de muito exercício e estímulo mental para se manter equilibrado. Se for mal socializado e treinado, pode se tornar agressivo com estranhos e outros animais. Agora você sabe qual é.